Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Estou trazendo aqui mais uma prova que foi aplicada pela Banca OCP, essa prova aqui que foi do concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás para o cargo de cadete, tá bom? Então, para você aí que vai se submeter a algum concurso aí que a Banca OCP vai também elaborar, então fica ligadinho aí para ver aqui a resolução e ver as dicas que a gente vai passar aqui nos vídeos para vocês, tá bom? E se você quiser rever alguma outra prova que tem aqui no canal, todas elas têm aqui no nosso canal, mas para facilitar o acesso a vocês, eu tenho todas elas listadas lá no meu site, aí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa olhar lá qual é a prova que você quer visualizar e ver lá a solução dela também, tá bom? E, diante de mão, agradeço aqui, né, você que está assistindo aqui nossa aula, agradeço que você puder deixar o like e também se inscrever caso ainda não seja inscrito. Então vamos lá, são só três questões, rapidinho a gente responde, olha só. Essa primeira questão aqui, né, é uma questão que envolvia porcentagem e que envolvia também, né, aqui, fração. Então, olha só. Em uma situação hipotética, foi veiculada a informação de um concurso para o corpo de bombeiro de um estado. Após a publicação no diário oficial, foi veiculado que algumas das vagas oferecidas serão distribuídas da seguinte forma. Então, soldado, combatente, de segunda classe, seriam 500 vagas, sendo 450 para homens e 50 para mulheres. Soldado, músico, de segunda classe, 40 vagas, sendo 38 para homens e 2 para mulheres. Cadete, 60 vagas, 157 para homens e 3 para mulheres. Então, sobre as proposições entre homens e mulheres nas vagas citadas, é correto afirmar que pelo menos 10% das vagas totais são destinadas às mulheres. Vamos lá, ó. No total, né, a gente tem 500 mais 100. Então, no total, a gente tem 600 vagas, tá? E quantas vagas a gente tem para mulheres, né? Para mulheres a gente vai ter, ó, 50, 52, 55. Então, a gente teria, aqui seria o total, né? E a gente teria para mulheres 55. Bem, 10% de 600, basta a gente dividir por 600. Por que mesmo, professor? Porque 10% de alguma coisa é 10, o porcento vira sobre 100 e o de vira uma multiplicação. Então, sempre que eu for multiplicar, ó, sempre que eu for, se eu quiser saber quanto é 10% de algum valor, basta eu dividir aquele valor por 10. Inclusive, isso é uma dica, pessoal, que agiliza bastante, né? A gente saber quanto é 10% do valor e quanto é 1% do valor total. Porque, às vezes, a gente nem precisa fazer conta quando a gente consegue visualizar isso. Ou seja, ó, para saber 1%, basta sempre a gente dividir por 100, tá bom? Então, dividindo por 100 aqui seria 6, né? Mas vamos guardar isso aqui só para a gente ver se isso vai nos ajudar no decorrer. Bem, nesse caso aqui a gente ficaria 600 dividido por 10, que daria 60. Então, 10% seria 60, nesse caso a gente tinha 55. Então, essa primeira alternativa, ela está errada, beleza? Então, vamos analisar aqui o segundo item, ó. As vagas para soldado combatente de segunda classe, quando comparadas às vagas de soldado músico de segunda classe e cadete, tem maior percentual do número de homens em relação ao número de mulheres, tá bom? Então, a gente vai usar aqui aquilo que eu falei, ó. Quando a gente sabe quanto é 10% do total ou, às vezes, 1% do total, isso facilita bastante o nosso cálculo, que a gente não precisa estar fazendo muitas contas, tá bom? A gente consegue ver de uma forma rápida, ó. Vamos ver aqui. Ó, soldado combatente de segunda classe são no total de 500 vagas, né? Então, olha só, ele disse que tem 50 mulheres. Então, olha só, quando eu quero saber quanto é 10% de um valor total, o que é que eu preciso saber? Baixa, né? A gente dividir por 10. Então, é só pegar 500 dividido por 10, dá 50. Ou seja, então quer dizer que o número de mulheres, no caso de soldado combatente, já é 10%. Ora, se mulheres é 10%, os de homens, obviamente, seria 90%, né? Que é a soma pra dar 100%, beleza? Então, soldado combatente, essa é a relação do número de vagas. 90% de homens, 10% de mulheres. Agora, ó, vamos passar aqui pra soldado músico, tá bom? Então, observe o seguinte, 40 vagas no total. Se eu quiser saber quanto é 10% de 40. Ah, professor, baixa, divide por 10. Exatamente. Dividindo por 10, eu sei que 10% são 4 vagas, tá bom? Então, 10%, ó, de 40. Isso aqui são 4 vagas, tá certo? Por quê, ó? Porque eu sei que o número de mulheres, ó, são 2. Né, a metade? Assim, ó, 10% deu 4, então a metade de 10% é 5%. Então, quer dizer que mulheres, aqui, são 5%, e homens, pra dar 100, né, tem que ser 95%. Beleza? Pronto, aqui já mataria a questão, né, porque ele fala que a de soldado combatente tem o maior percentual do número de homens em relação ao número de mulheres. E a gente já tá vendo aqui que no de soldado músico já não bate. Então, essa alternativa já tá errada. Mas vamos só calcular aqui também, ó, observe que só nesse detalhe dos 10%, a gente saberia, é, rapidamente, aqui, o de cadete, ó. A gente teria a mesma coisa, ó, observe, ó, 60 vagas é o total. Então, quanto é 10%? Bem, eu sei que 10% é só dividir por 10, seria 6. Aí, quantas mulheres tem? Tem 3 mulheres. Então, novamente, aqui, a gente teria mulheres 5%, e pra completar os 100, os homens seriam 95%. Então, observe que a gente nem fez cálculo aqui, né, fez um cálculo simples, né, que é dividir por 10, e conseguimos ver rapidamente aqui os outros dados, tá bom? Vamos analisar agora o item C, né, o que é que acontece aqui com o item C. Ele fala o seguinte, ó, caso as 500 vagas para soldado combatente de segunda classe fosse redistribuída com 400 vagas para homens e 100 para mulheres. Vamos anotar aqui, soldado combatente, né, a gente tem um total de 500 vagas, e aí ele tá distribuindo agora homens 400 e mulheres 100, tá? Sendo mantidas as proporções das demais, teríamos em relação ao total 17,5% das vagas destinadas às mulheres, tá bom? Então, olha só, o que é que acontece? Com relação ao total, né, então, com relação ao total, o total é 600 vagas, né, no total, que a gente já tinha visto no item A. Agora a gente passa a ter um número de quantas mulheres? Agora a gente passa a ter um número de, olha só, 100, né, aqui na primeira, aqui permaneceu igual. Então, duas vagas aqui e três aqui, ou seja, então, no total a gente tem 105 vagas para mulheres, tá bom? Isso aqui dividido por 600, tá bom? É esse número que a gente quer saber, pra saber se vai dar, se teríamos 17,5% das vagas destinadas às mulheres, tá bom? Então, será que dá pra gente fazer um cálculo mais rápido usando aquela ideia que eu falei pra vocês? Vamos ver, olha só. Se eu pegar quanto seria, quanto seria 10% de 60, né, 10% seria 60, né, que é só eu dividir por 10, né, então aqui seria 60 vagas, seria 10%. 20% seria, justamente, eu somando aqui, seria 120. 15% seria somar 60 com 30, né, que é a metade, então daria 90, tá bom? Então, olha só, ele tá falando 17,5, aí vamos ver, quanto é 1%? Ah, pra eu somar 1% é só a gente dividir aqui por 100, que dá 6. Então, eu vou pegar 15, ó, que eu já tô vendo aqui, e vou somar mais 2%, que daria 12, né? Então, somando mais 12 aqui, já daria quanto? 100 e 2, não é isso? 12%, ou seja, aqui já estaria em 17%. Ah, eu já vi que 1% é 6, então 0,5% é 3. Então, mais 3, daria 17,5%, que é 105, que é o valor total, tá bom? Então, daria pra gente fazer aqui usando só essa lógica de quanto é que é 1%, de quanto é que é 10%, né, e ver que esse valor seria 17,5%, tá bom? Agora, se você não quiser fazer assim, aí você vem e faz essa divisão aqui, 105 dividido por 600, tá bom? Aí você vai colocar um 0 aqui, né, 0 vírgula, e aí faz a divisão normal aqui, né, a gente iria fazer a conta e observar, né, por 1 que dá 600, 0,5, 4, aí agora coloca, né, um 0 aqui, porque não dá, aí seria por 7, que daria 42 mil, dá 0,030, né, sobraria aqui 300, vamos trazer pra cá a conta, bem, aí agora, né, daria justamente, colocando um outro 0 aqui, daria por 5, aí aqui sobraria resto 0, tá bom? Aí você diz, professor, mas eu achei 0,175, justamente, esse número aqui é o decimal. Pra gente transformar em porcentagem, a gente anda duas casas pra direita, que daria 17,5%, tá bom? Aqui seria você transformar número decimal em fração, né, porque a gente tem assim, ó, 0,175, isso aqui é 17,5 sobre 100, que é justamente 17,5%, tá bom? Então seria uma outra maneira de fazer, então essa aqui é a alternativa correta, letra C, de coração. Vamos aqui pra próxima questão. Bem, na próxima questão de número 14, né, é uma questão aqui que você vai ter que negar um quantificador universal. Então vamos ver direitinho como é que a gente faz aqui, olha só. Do ponto de vista lógico, a negação do trecho, esta norma técnica, se aplica a todos os projetos e execuções das medidas e instalações preventivas de segurança contra incêndio e pano. Do ponto de vista lógico, a negação do trecho, esta norma técnica, se aplica a todos os projetos e execuções das medidas e... Então observe aqui, ó, se aplica a todos, né, então isso aqui, todos, né, o quantificativo universal. Como é que a gente faz pra negar, né, o quantificativo universal? Bem, a gente vai negar ele justamente dizendo que algum, né, a gente nega o quantitativo universal com o quantificativo existencial e colocando o não, tá certo? Então vamos lá, uma forma seria, ó, esta norma técnica não se aplica a algum dos projetos ou execuções das medidas, né, seria isso. Vamos procurar aqui qual que se encaixa nesse sentido aqui que a gente falou. Ó, esta norma técnica não se aplica a nenhum, não. Então, todo e nenhum, eles têm o mesmo sentido lógico, né, digamos assim, são equivalentes logicamente. É, esta norma técnica não se aplica a algum, então, por enquanto tá beleza, projeto ou, né, que é a negação do i aqui, ó, negação do i, ou. Então, esta norma técnica não se aplica a algum projeto ou execução das medidas. Tá perfeito aqui essa alternativa, tá bom? Então, a banca, né, poderia até ter confundido um pouquinho mais, ela poderia ter colocado uma alternativa assim, né, não se aplica a algum projeto e execução das medidas, né, Só que ela acabou não trazendo esse tipo de situação. Trouxe uma que poderia confundir, que é o da letra e, ó, esta norma não se aplica aos projetos e nem às execuções das medidas, né, que aí aqui você não tá negando o i corretamente, né, você tá dizendo que pra negar o i teria que ser os dois negando, que não é verdadeiro, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Vamos aqui pra última questão dessa prova. Vamos lá. Essa última questão aqui é uma questão, né, de teoria do conjunto, né, É bem simples a gente responder, basta a gente sempre seguir essa linha aqui que fica bem tranquila, olha só. Certo grupo de 100 pessoas era composto por 65 cadetes e por 40 bombeiros, tá? Se 20 não eram cadetes nem bombeiros, o número de bombeiros cadetes é? Então, o que é que ele tá perguntando? Ele tá perguntando a interseção, ele quer saber os bombeiros que são cadetes, tá bom? Então, ele quer a interseção. Então, vamos formar aqui o diagrama de Venn, tá? Colocar aqui um quadradinho, quadradinho não, é um retângulo, né? Mal feito, mas só pra gente entender aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui tá os bombeiros e aqui estão os cadetes. No total tinha 100, só que ele disse que 20 não era nem bombeiro nem cadete. Então, esses 20 estão aqui fora, tá certo? Não faz parte nem dos bombeiros nem dos cadetes. Aí, olha só. O total não era 100? Então, eu já sei que 20 não é nenhum dos dois. Então, eu sei que 80 ou é cadete ou é bombeiro, tá certo? Ou seja, 80 é a união. Isso aqui seria o número da união de bombeiro com cadetes. Seria 80. Beleza? Pronto. Tem várias formas da gente responder aqui. A forma mais simples quando a gente tá nessa situação é a seguinte. é você somar, ó, o número de cadetes e de bombeiros, 65 mais 40, que isso aqui dá 105. Aí você vai dizer, ô gente, professor, mas passou o total da união que você falou não era 80? Exatamente. Ou seja, o valor que excedeu dos 80 é justamente o que a gente contou duas vezes, que era o que tá na interseção. Que é justamente o que a gente tá procurando. É só fazer, ó, 105 menos 80, que vai dar a interseção, que no caso dá 25. Então, 25 aqui é o valor da nossa interseção, que são os bombeiros que são cadetes. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Beleza? Então, professor, qual seria outra forma? Seria outra forma? Seria assim, ó, você coloca X aqui na interseção. Aí você teria aqui 65 menos X e aqui você colocaria 40 menos X. Aí você iria somar aqui, ó, 65 menos X mais X mais 40 menos X igual a 80, que foi a união que a gente identificou. Pronto. Aí vai resolver aqui, no caso, a equação do primeiro grau em X. E aí a gente chegaria a 25 do mesmo jeito. Tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.